Olá galera, aqui é eu e meu primo Diego Na verdade é Revolva, valeu É... Revolution Games aqui, né? Terazendo aqui mais uma vez Revolution Games Eu sou iniciante aqui no Minecraft, sabe galera? Mas tudo bem, nós vamos aqui no Sobrevivez aqui, nós vamos atrás de alguma coisa aqui Pois é, vamos lá galera Mais um vídeo de Minecraft Pokédito Esconde, esconde Esconde, 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 esconde Vamos lá galera, pera ainda No instante, pronto Agora tu vai Não, é tu primeiro Tá bom Ai, não sou, não sou Não, não pega esse balão não Vai, é tu agora Vai, pode ir Não, vai Vai, clica no botão Vai botar aí, ó Vai Vai Vai, clica no botão Eu tô com medo, eu tô com medo Não, não vou não Ah Diego, que chato Ah Uhul Até o pegador Pode ir, vai Agora, aguarda aí o negócio aí É, pegador Já pegou, esconde Já pegou Pode ir É, já pegado tudo Quem foi que pegou já, safadinha Não foi eu não Vai ter que ser Louco Vai ter que ser inchado, né velho Os pessoal pegaram tudo aqui da gente, mano Fala sério Pode ir, vai Diego Vai logo Antes que eu tô com um corrado Peguei Tua botinha Minha botinha Aí Dentro Aqui, ó Ah, sei, sei, sei Peguei minha botinha Minha botinha Eu vou pegar tudo É só tu cair na teia Aqui, ali Já vou cair Uhul Caramba Ai, vai logo Homem-Aranha Homem-Aranha Me ajude Pois é, né galera Tô descendo aqui Por essa teia Que é muito lenta Vou ter que quebrar tudinho Mas não pode Liga, se inscreve no meu canal E o canal dele Olha aí O canal dele aqui É Diego Oliveira Não, Lucas O que foi, velho? Achei coisas O que foi, Revolution? Não, mas O nome dele Verdadeiro Não é Revolution Mas Bota lá Diego Oliveira Entra no canal Diego Oliveira Já botaram umas coisas aqui Eu tô indo atrás de tudo Tá saindo aí Aí, né galera Se inscreve lá no meu canal também Que vai tá aí, né Ó, pega aí, ó As coisas aí que eu achei lá Procurador Procurador vem com as vidinhas Vou pegar aqui uma botinha Pode ir, Diego Se esconde logo, mano Ah, vem pegar Vou olhar pra trás Pega a espada A espada tu pode usar Tem que te esconder, velho Escondidor Vai, pode ir já Vai? Pode vir Vem pegar, mãe Escondem aqui do top, gente Ah, vou pagar ainda Porque cai nada Uh, tá escondido, ó Vou pegar isso aqui Eu vou pegar isso aqui A minha espada De diamante afiador Cinco Olha aqui, é o narrador Esse garotinho já sei Aquele que se esconde Vem cá, vem Não pode não Revolution Oh, Revolution Cadê ele? Vai Revolution Tu não sabe onde eu tô Cadê você, Revolution É uma zimbu Gugu, vou trazer pra ver você em chocolate Meu adeus O que sai a diz Cadê ele, mano? Que é isso? Ele tá bem escondido Ah, já senti que ele tá Tá, bem escondido mesmo Foda, foda Eu acho que é foda Foda, eu sei que é foda Ai, velho Ui, caiu Caiu aonde? Eu não sei, não Tá gravando a minha aí Do nada? Hum Ah, eu sei Olha o outro Onde ele vai, velho Ah Ei, tu tá aprendendo o nome aí, ó Uhul Vai fazer o que na escola? Uhul Uhul Tô aqui Vem me pegar, ó Pô, tá aqui Ai, eu vou cair Corre, corre, corre Cadê tu? Que eu te acho, bicho Ah, tá ali que tu Não corre não, Revolution Vou te matar Você não vai correr não Bora, menino Ui, não adianta não Tia Sante Eu já sei Eu vou te matar, Revolution Não, eu vou me matar não Eu vou entrar mesmo Cocô do Peck Ah, não, não Cocô do Peck não Eu tenho um pavô disso, velho Ai, merda Esse meu celular aqui Eu me brilho do nada Mas eu te pego, viu, Revolution Um dia eu te pego, viu Uhul Eu nem percebi Ah, eu tô preso, eu tô preso Ah, eu matei Eu matei, Ui, vamos, eu vou Ih, iiii Merda, velho Agora se mata Então, Prelogue, como é que eu vou se matar? Na água, é lógico Tira a armadura Tira a armadura Fala galera, agora nós estamos aqui de volta De volta, de volta Aí tá bom, desculpa, desculpa, desculpa Ah, se vocês não sabem Eu não disse isso, né Porque foi um revolúteo Porque tu tá com a minha armadura Tô com tua armadura Aí é mesmo Agora ele é o jogador, né Olha gente, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês Que vocês não sabem É que o revolúteo É meu primo, velho É incrível, né, mas É, né, agora eu vou pegar aqui É do meu, vou botar a mão na tua cara Mas é, eu sou pegador Eu vou bater em vocês, viu Pois é, né, gente, agora Agora eu vou pular na toa Olha lá, que o bicho vai pegar Não olha do meu, não E já que é escolar, então o professor vai pegar? Ah, ah, o professor vai te pegar E galera, pro meu vídeo desse, inscreve no canal dele, né É gente, porque assim, isso aí, iniciante pode dar um pouco, meio bugadinho Bom, bom, pretendo que não, né gente Porque a senhora é só de dois E aí, não fico muito bugado não Porque esse aqui é o meu primeiro vídeo do meu canal Sabe como é, não é o primeiro vídeo? É um loucura, né O professor está saindo O professor está saindo Acerta a sua camada Vou achar no instante E o professor caiu O professor está saindo 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 O professor está saindo